Uma festa para a criançada foi realizada no fim de semana em Teófilo Ottoni. A comemoração aconteceu por meio da união entre as polícias militar e penal e também de instituições parceiras. Mais de mil brinquedos e meia tonelada de alimentos foram distribuídos às crianças e pais. Aí uma coisa boa pra você falar, meu amigo Fantoni, por favor, né? Mas é, Nicomécio, começar a segunda-feira e falar sobre uma ação como essa que aconteceu no final de semana em Teófilo Ottoni. Essa ação foi realizada pela polícia militar, a polícia penal, também a associação dos moradores do bairro Teófilo Rocha, João XXIII, na conhecida Praça da João XXIII. A polícia penal, além de distribuir meia tonelada de alimentos que foram produzidos pelos indivíduos privados de liberdade na penitenciária de Teófilo Ottoni, distribuiu também cerca de mil brinquedos produzidos em unidades prisionais no estado de Minas Gerais e foram entregues, pedagógicos entregues às crianças. A polícia militar, através do grupo de repressão especializado em áreas de risco, o GEPAR, fez também a distribuição em torno de 500 brinquedos para as crianças e além disso, além dos brinquedos, além de alimentos, também teve muita guloseima para a criançada, muita brincadeira com as instituições parceiras, universidades, atendimento. Olha aí o pessoal fazendo aí a prevenção, a verificação da saúde bucal, com atendimento, mostrando como é que se escova os dentes para evitar os bichinhos, as cares, o pessoal da Arex fez ali os brinquedos com bexigas e aí o PM Legal, o Leão Dari, uma festa realmente nesse final de semana, Nicomédias, para a comunidade da Jornal 23, Teófilo Rocha, que sempre acontece. Aconteceu nesse final de semana por conta de alguns compromissos das comunidades na semana passada, mas não poderia deixar de passar por essa situação, Nicomédias, essa festa muito importante, com o envolvimento das forças de segurança e os seus parceiros em benefício das nossas crianças, Nicomédias. Fão Antônio, foi o ano passado, Fão Antônio, que a gente esteve lá no Freidimos, ou foi no outro ano que a gente subiu lá com o carro do bombeiro? Você consegue lembrar de cabeça aí? É uma ação mais ou menos semelhante a essa aí, né? Teve uma atividade lá na quadra, cantamos lá, divertimos. Foi o ano passado, Fão Antônio? Eu já tenho uns dois anos disso. Foi exatamente, Nicomédias, foi na quadra do Freidimos, foi na quadra do bairro Freidimos em que você esteve aqui, participou, cantou, tocou, ajudou na distribuição de brinquedos, autógrafos então e fotos, eu não vou nem falar quantos foram, mas foi muito importante isso aí. E esse é o trabalho, né, que esses alimentos aí produzidos pela penitenciária de Teoflotone, o diretor regional Bruno Santos fez questão de estar presente com a equipe e principalmente esse trabalho do GEPAR, aliás, Nicomédias, esse trabalho aí do GEPAR, o GEPAR de Teoflotone entre 76 equipes no estado de Minas Gerais, esse ano, a equipe que é comandada aí pelo Tenente Wellington, tirou segundo lugar em qualidade na prestação de serviços por conta desse trabalho que é feito aí com a comunidade da João XXIII, no Eucalipto, no Teoflotone, então o orgulho para nós aqui de Teoflotone tem uma equipe da Polícia Militar com esse nível de excelência na prestação de serviços. E quem sabe, Nicomédias, no ano que vem você não venha de novo aqui participar dessa ação. Era um prazer, uma grande honra, que não cai no dia do meu aniversário, viu, Fantônio? Dessa vez aí caiu no dia do meu aniversário, aí não é possível, né? Apesar que eu não ganhei nada de presente aqui de aniversário, eu podia ter ido para essa resenha aí, ó. Eu tinha saído no lucro. Seria ganhado lá um móide couve que eu vi ali, olha lá, ganhava um carrinho, porque aqui onde eu fiquei eu não ganhei, foi nada. Obrigado, Fantônio, um beijo no coração de todos e um beijo no coração do Brunão, diretor aí do DEPEN.